fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo do canal aqui quem vos fala é o pedro do canal ph tutoriais se você não conhece o canal já convido você se inscrever e ativar o sininho de notificações toda semana temos tutoriais e dicas novas e diariamente temos informações boletim informativo sobre auxílio emergencial e nessa ocasião temos muitas novidades isso mesmo hoje a caixa realiza pagamento para mais um grupo de pessoas temos também aí uma confirmação o pics vai ser liberado para todo mundo já temos data vou explicar tudo pra vocês como que vai funcionar tem algumas restrições ali que foram implementadas e eu vou falar pra vocês mas o pics de fato vai vir vai ser liberado para todos depois de muita reivindicação dos beneficiários além disso volta dos 600 reais como eu já disse pra vocês tem um projeto de lei muito avançado com novas especificações a volta do auxílio de 600 reais além disso na próxima semana dia 1º de maio teremos um ato nacional pela volta do auxílio emergencial de 600 reais tudo isso vou explicar aqui pra vocês detalhar minuciosamente para que vocês entendam como que está aí essa situação os trâmites que está rolando nos bastidores sobre essa possível volta dos 600 reais é isso mesmo então já deixa o seu like no vídeo vamos tentar bater 5 mil likes nesse vídeo ainda hoje então já entra deixando seu dedo no like aí que ajuda muito senta o dedo no like compartilha o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho de educações se você não ativar o sininho de educações você perde os vídeos que nós vocês aqui todos os dias aí sobre o auxílio emergencial e não esqueça também de seguir no instagram o link vai estar pra vocês no primeiro comentário fixado vamos tentar bater 20 mil seguidores lá bom sem mais delongas assista o vídeo até o final para que você não perca nenhuma informação se você sair antes de terminar o vídeo você acaba perdendo alguma informação de relevância certo sem mais delongas vamos para as notícias desta sexta-feira auxílio emergencial 2021 caixa paga a primeira parcela a beneficiar os do bolsa família com nisso final 5 então hoje só vai receber a primeira parcela quem é do bolsa família quem não faz parte do bolsa família hoje não terá pagamentos aí sendo realizados pela caixa econômica federal certo somente vai receber hoje quem tem o nisso final 5 beneficiário do bolsa milha já podendo aí sacar o valor do benefício bom vamos agora então falar da informação do pics isso mesmo o banco central informou que o picos vai ser liberado para os beneficiários do auxílio emergencial para todos que já estão aí que não estão sabendo até então mas que de fato é muito importante o pics seria uma alternativa para que as pessoas pudessem enviar o dinheiro para outra conta e sacar sem esperar o calendário de saques da caixa é uma alternativa muito viável mas o que aconteceu a caixa bloqueou no caixa e agora o banco central informou que vai ser liberado o pics para todo mundo a partir de uma data e veja só agora então qual é essa data e temos algumas restrições não vai ser tão simples assim veja só como que isso vai funcionar o pics vai permitir movimentação de auxílio emergencial e agendar pagamento isso mesmo novidade serão implementadas gradualmente a partir de dia 30 de abril com possibilidade de transação de benefício social segundo o banco central o pics vai permitir a movimentação do auxílio emergencial serviço de cobrança e o agendamento de pagamentos em um sistema semelhante aos dos boletos as mudanças na regulamentação foram anunciadas pelo banco central nesta quinta-feira e serão incorporadas gradualmente entre o fim de abril e setembro a primeira grande mudança preste muita atenção nessa informação agora já deixa o seu like se você não deixou o like ainda e comente abaixo sobre o que eu vou falar agora que é muito importante e tem uma restrição aí que é muito importante também então comente já abaixo a primeira mudança a ser implementada é relacionada ao auxílio emergencial a partir de 30 de abril os recursos recebidos pelo benefício poderão ser movimentados pelo pics algo que não era permitido até então porém preste atenção há uma exceção não será permitida a transferência dos recursos do auxílio emergencial via pics para outra conta de mesma titularidade como assim de mesma titularidade basicamente você não vai poder fazer uma transferência pics para outra conta sua você vai poder fazer transferência pics normalmente mas para a conta de outras pessoas quando você for tentar fazer uma transferência pics com o seu auxílio emergencial lá do caixa tem para uma outra conta sua por exemplo uma outra conta de outro banco você não vai conseguir porque é bloqueado pelo banco central aí de fazer transferências para pessoas de mesma titularidade então você vai poder mandar para um parente seu pai o irmão para mãe mas para você mesmo em outra conta você não conseguirá fazer esse trâmite e porque isso de acordo com o banco central essa regra foi instituída para proteger os usuários evitar que os recursos do benefício possam sofrer descontos ou compensações que implicariam na redução do valor do auxílio como assim a gente sabe que tem muitas pessoas que recebem o auxílio que tem dívidas em bancos mas o auxílio emergencial não pode ser reduzido para essas dívidas ele não pode ser compensado nessas dívidas porque é o auxílio emergencial então quem tem dívida em banco o auxílio não é resgatado para essas empresas que você deve então por isso que o banco central decidiu fazer isso porque se você fizesse uma transferência pics para uma conta sua própria de outro banco que você tivesse devendo esse valor já seria resgatado pelo banco e você não conseguiria utilizar então essa é a regra principal que o banco central utilizou para fazer aí esse bloqueio de transferência pics para uma outra conta sua própria certo mas a notícia boa o mais importante de tudo é você não vai precisar aguardar aí o calendário de saques da caixa porque assim que liberado no dia 30 pics você manda para algum parente seu o valor do caixa tem lá via pics e aí você vai saca no banco a qualquer momento em qualquer banco aquele banco que você fez a transferência certo é um alívio as pessoas não precisam esperar um mês aí quase para sacar o valor do auxílio certo bom vamos para as notícias agora dos 600 reais isso mesmo a deputada tabata do amoral ela fez um projeto de lei que eu já apresentei para vocês e ele já está aí sendo muito discutido pelos deputados e promete ser votado na câmara e ela disse o seguinte ontem nas suas redes sociais existe dinheiro e é possível garantir 600 para auxílio emergencial precisamos cobrar coragem do governo para fazer um pente fino nos privilégios isenções fiscais e regalias tributárias dos mais ricos apresentei uma pl para isso meu projeto de lei e o projeto de lei é esse que eu já apresentei pra vocês aqui também no canal que ele propõe o auxílio de 600 reais que ele volte em 600 reais com a redução de isenções fiscais dos mais ricos os mais ricos tem muitas regalias muitas reduções fiscais e ela quer acabar com essas reduções temporariamente ou permanentemente para que possa pagar o auxílio em 600 reais e a grande novidade desse projeto de lei dela né a proposta define que as parcelas mensais do auxílio emergencial serão de 600 reais no limite de até duas por família ou seja vai voltar duas pessoas poder receber o auxílio sem discriminação de solteiros ou seja solteiros vão receber também 600 ao contrário do que está acontecendo agora que os solteiros recebem a cota mais baixa de 150 e também os que não receberam 2020 poderão receber esse ano porque agora a gente sabe que quem não recebeu no ano passado não consegue também receber o benefício neste ano e outro fator importante também é que a mãe de família né a mãe de família receberá também do ou seja mil e duzentos reais é isso mesmo esse é o projeto dela que já está aí sendo muito debatido pelos deputados na câmara e é o que promete aí ir de fato a sessão na câmara para ser pautado bom e como eu disse pra vocês no início do vídeo um ato nacional deve acontecer na próximo dia 1º de bairro para a volta do auxílio emergencial de 600 reais vai estar presente muitos políticos importantes aí do nosso país para esse ato nacional que não tratará somente do auxílio emergencial mas o auxílio emergencial é um dos pontos importantes deste assunto veja só como que vai acontecer e alguns fatos importantes sobre isso pelo segundo ano seguido as centrais sindicais vão realizar o ato do dia internacional do trabalhador no formato virtual o tema será neste momento o brasil que ultrapassa 3 380 mil mortes 1º de maio pela vida democracia emprego e vacina para todos entre as pautas está a luta das centrais sindicais pelo auxílio emergencial de 600 reais até o fim da pandemia a unidade das centrais sindicais e a pluralidade da representação política no ato é destacada pelo presidente da central dos sindicatos brasileiros antônio neto e ele disse o seguinte as centrais sindicais estão unidas na luta pela vacinação emprego democracia e o auxílio emergencial de 600 reais nosso lema é vacina no braço e comida no prato o presidente da força sindical ressalta a importância do ato unitário neste momento grave sanitário resultado do descaso do governo federal e problemas na economia com o aumento do desemprego e da renda dos trabalhadores e ele diz para finalizar estamos na luta por auxílio de 600 reais vacina para todos e a retomada da economia então nesse dia 1º de maio vamos ter um ato nacional aí com diversos políticos importantes atuais e ex políticos de peso que vai aí apoiar ainda mais pressionar o atual governo pela volta dos 600 reais além disso temos o projeto de lei da deputada tábato do amaral que é um projeto muito bem feito que além de falar o motivo né que quer aí o auxílio de 600 reais ele demonstra como de fato pode ser feito como pode ser pago porque ela demonstra o passo a passo o governo deve tomar para que isso de fato aconteça quais são as fontes dos recursos para que isso possa de fato acontecer então qualquer novidade você já sabe se inscrevam aqui no canal ative o sininho notificações comente abaixo o que vocês acham sobre tudo isso essa volta dos 600 reais essa restrição do pics aí que não vai poder você transferir o dinheiro para uma outra conta sua própria o que vocês acham sobre isso comente abaixo o seu comentário é muito importante vou dar um coraçãozinho em todo mundo que comentar demonstrando que eu tô vendo seus comentários deixe a sua opinião abaixo a cidade da onde você está falando e vamos interagir nos comentários para que a gente conversa mais sobre essa situação a gente vê que os 600 ainda é muito difícil mas cada dia mais está avançando e pressionando para que o governo de fato faça isso acontecer porque é muito importante as pessoas precisam mais do que nunca devido à grande crise sanitária que estamos vivendo então fiquem ligados no canal qualquer novidade eu trago para vocês imediatamente um grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo valeu valeu